Bom dia, meus amigos! Como é que você está? Pessoal, vamos fazer esse bolo aí, ó, mané pelado. Hoje é dia, pessoal, de vocês engrossar a cinturinha de vocês, tá? Fazendo esse bolo e comendo. Vamos engrossar essa cinturinha hoje, vamos fazer essa receita. Pessoal, você vai ralar mais ou menos um quilo e meio de mandioca. Pode ralar e engrar qualquer ralo, tá? Aí depois você vai espremer ela, igualzinho eu tô fazendo aí. Por que um quilo e meio? Porque depois a gente vai tirar a água dela e vai diminuir, né? Você gosta do seu mané pelado? Mais grudentinho ou mais tipo bolo? Vou dar uma dica pra vocês aqui agora. Se vocês quiserem ele do jeito que eu vou fazer, vocês espremerm um pouco o líquido dele, tá? O polvilho dele aí, ó. Não muito, gente, se espremerm muito, aí fica um bolo muito seco, tá? Espreme só um pouco. Agora, se vocês querem aquele bolo mais grudentinho pro lado do pudim, Vocês deixem esse líquido nele todinho aí, que vai ficar bem grudento. Mas faz do jeito que eu tô falando pra vocês aqui, ó. Essa receita, pessoal, tem muitos anos, tá? Eu faço ela há muitos anos. Eu e minha mãe sempre fez essa receita. Vocês querem uma boa receita? Faz igualzinho, eu vou passar pra vocês aí, ó. Vai direitinho. Espremeu. Agora, nessa bacia, nós vamos colocar aí. Cinco ovos. Você pode misturar esse com a mão ou com a colher. Antigamente, eu não metia, era a mão nisso aí. Pessoal, um pouquinho a mais de meio copo de óleo, tá? Gente, faz igualzinho, eu tô falando. Gente, não muda receita. Vocês deixam de ser mudadeira de receita, viu? Faz do jeito que eu tô falando aí. Ó, dois copos de açúcar. Não precisa mais de dois copos, tá? É dois mesmo. E vamos misturar isso aí. Se quiser que o melhor mané pelado da vida eu sei. Sempre misturando, bem misturadinho. Eu não vou mostrar eu misturando muito, pessoal, porque o vídeo vai ficar longo, né? Meio copo de coco ralado. Pessoal, esse coco aí é a gosto, tá? Mas na receita tem bom coco. Vamos colocar. Um copo, pessoal, de queijo curado, ralado, ou meia cura. A gente na roça, pessoal, fala que é queijo curado. Fala, mas queijo curado, ele tava doente? Não, pessoal. É que eu sou da roça e na roça a gente falava que é curar o queijo, tá? Queijo curado. Queijo minas. Queijo duro. Um copo. Lembrando, eu sempre nas minhas receitas só uso copo americano pra ficar fácil pra vocês, gente. Usa copo americano. Vai no boteco da esquina aí, onde tem pinga aí. Tem desses copos, tá? Pessoal, é um vidrinho de leite de coco. Eu na receita coloquei só meio, porque cortou, mas é um vidrinho, tá? Coloquei meio, depois eu coloquei de novo. Esses vidrinhos 200ml de leite de coco. Não vai mudar a receita não, vai direitinho. Pode colocar leite? Pode. Mas o sabor aqui é outro. Ah, mas não tem leite de coco? Bota leite então. Mas com leite de coco fica mais gostoso. Mistura bem misturadinho. Prova, prova. O queijo tem sal, mas eu coloquei mais uma pitadinha de sal. Mão na massa, vamos mexer. Vocês vão comer, vai fazer o melhor mané pelado da vida de vocês. Ai, gente, antigamente a minha mãe fazia isso na panela de ferro. A mãe de vocês fazia assim. Ó. Tá vendo que tá faltando um dedo pra encher? Diferente de trigo. Se vocês colocarem muito cheio, seu bolo vai ficar seco. Então coloca assim. Faz igualzinho eu tô falando pra vocês. Segue direitinho a receita. A minha mãe fazia na panela de ferro. Ficava aquele cascão, sabe? Assim por cima do bolo. No fundo era o melhor. Eu gosto desses bolos mais queimadinhos, sabe? Bem, bem queimadinhos mesmo. Vocês é que sabem. Se quiser mais branquinho, vocês deixem mais tempo no forno. Se quiser mais queimadinho. Por último, fermento pra bolo. Se vocês quiserem bem grudado, não põe fermento. Como eu falei, se for aquele grudado. Preguento, preguentinho. Não põe fermento não. Vai ficar aquele bem ensoladinho, tá? Mas essa receita aqui é desse jeito. Vocês fazem assim. Não muda não. Vai preparando aí, gente. Vai comprando os ingredientes. Vai fazer essa receita. Pode fazer com aquelas mandioca de mercado, viu? Compre aquelas mandioca de mercado e rala no seu ralinho aí que dá super certo. Eu untei a forma com margarina e farinha de trigo. Pra ficar fácil de desenformar. Pessoal, não se preocupe, tá? Esse bolo não cresce. Ah, mas você colocou muito na forma. Não se preocupe. Ele não cresce, viu? É muito pouquinho que cresce, tá? Fique tranquilo. Rafa direitinho. Não vamos deixar nenhum desperdicinho, né? Arruma direitinho na forma. O tempo de forno levou 40 minutos, tá gente? No meu forno do meu fogão. Levou 40 minutos. Mas eu gosto dele mais assado. Eu não deixei ele mais pretinho, porque... Pra ficar bonito na foto. Fica chique. Eu gosto dele bem, bem cascudinho por cima. Prontinho. Agora já tá pronto, assadinho, ó. Levou 40 minutos. A casquinha dele que é boa, né gente? Ficou bonito, né? Ficou chique. Só arriquei. Cara da riqueza. Ó. Agora vamos cortar? Já esfriou. Deixei esfriar. Viu que ele não cresceu muito? Ele cresce muito pouquinho. Agora nós vamos cortar e experimentar. Agora eu passo a vontade de vocês. Não fica caro não, gente, tá? Se vocês tiverem os ingredientes na casa de vocês, não fica caro não, viu? E só vocês me perdoam a minha imagem meio escura. Eu já falei em outros vídeos aí. Eu tô morando na casa aqui, que a cozinha é super escura. Mesmo com a luz ligada. Vocês me perdoam, tá? O importante é que vocês aprendem a fazer minhas receitas, tá? Eu gosto de ensinar, de passar pra vocês o que eu sei. Receitas antigas. Olha só que lindeza, gente. Olha esse bolo. Olha esse mané pelado. Olha isso. Tá tão bonito. Nem tá parecendo um mané vestido, né? Vamos comer? Deixa eu sanhar as zumbrigas de vocês aqui. Eu tenho um zumbiguento no canal que sempre fala que a zumbriga desse fica toda sanhada. Tudo de boca aberta. Então, prepara as zumbrigas aí e vamos comer. Olha aí. Aqui, pessoal, virou uma mistura de sabor, tá? Você sente o gosto do sabor da mandioca, do leite de coco, tá? Do queijo. Ficou muito bom. Gente, não é porque eu fiz, não. Ficou maravilhoso. Eu quero que vocês façam essa receita, que vocês aprendem, tá? Quem não sabe fazer, tô aqui pra ensinar a vocês, gente. Então, vamos aprender e fazer. Faz pro seu marido, que ele vai adorar. Aí, levei pra claridade, que é um lugar mais clarinho, mostrar pra vocês, ó. Pensa num bolo gostoso, pessoal. Então, é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram da receita, inscreve no canal, deixa um joinha, fortalece esse canal, comenta, tá? Comenta aí se vocês gostaram, se já fizeram alguma vez na vida, tá? Vou ficar doida de feliz com vocês, tá? Eu espero vocês no próximo vídeo, viu, gente? Não largue eu, não. Então, é isso aí. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Até o próximo vídeo. Eu vou comer, vou degustar mais, porque eu não sou boba. Tchau. Fica com Deus, pessoal. Tchau, tchau.